Qual é a ordem correta dos produtos no skincare? Alguns produtos, eles precisam ser usados em alguns momentos no skincare. Outros produtos, eles não têm uma ordem correta. Você pode usar da maneira como você achar melhor. Primeira coisa, isso é uma regra, isso nunca muda, você vai lavar o seu querido rostinho. Depois de você lavar o seu rosto com o seu sabonete, se você quiser reforçar esta limpeza, aí você vem com água micelar. O tônico, ele também é líquido. Então é bom você usar todos esses produtos que são líquidos logo após o sabonete. Agora a gente vai entrar no momento de assim, depende do gosto. Eu gosto de, logo depois do tônico ou depois da água micelar, vir com o hidratante. Aí eu venho com o ácido. A minha pele é, além de oleosa, muito sensível. Se eu passo o ácido direto no meu rosto, o meu rosto fica muito sensível. O hidratante, de forma geral, ele ajuda a repor e a reter a hidratação da pele. E a hidratação da pele, ela faz parte da proteção da nossa pele. Então quando a gente está hidratando a nossa pele, a gente está reforçando a proteção da nossa pele. A vitamina C você pode usar tanto antes quanto depois do hidratante. Aí vai de como você gostar. E eu recomendo que você passe a sua vitamina C no seu skincare matinal. Por que? Os antioxidantes, eles também ajudam a proteger a pele da radiação do sol. Então é muito bom você aliar o seu antioxidante com o seu protetor solar. O óleo, ele sempre vai para o último no seu skincare. Por que? O óleo, ele não penetra na pele. Ele vai formar um filme sobre, então em cima da sua pele. E aí o que ele vai fazer é segurar tudo o que você passou antes, segurar mais ali na sua pele. E aí por fim, isso também é regra se você estiver fazendo seu skincare matinal. Se você for sair de casa, o protetor solar, ele é o último passo do skincare.